O novo espaço para descomplicar a vida de quem quer trabalhar e empreender. Esse é o objetivo do CATE, Centro de Apoio ao Trabalho e Empreendedorismo, inaugurado pela Prefeitura de Itatuí na quinta-feira, dia 30. O novo espaço reúne o PAT, a Sala do Empreendedor e o SEBRAE aqui. Quem for ao centro também encontra atendimento da Associação Comercial, do Sindicato Rural Patronal, do PROCON, Acessa São Paulo e Banco do Povo. Para a Prefeita Maria José Vieira de Camargo, o CATE vai ajudar na geração de emprego e renda no município. Esse espaço foi ajudado para acolher bem as pessoas e para gerar oportunidades para quem luta por ter o seu próprio foço. de forma legalizada e com benefícios gerados com a sua formalização, com a uso da doença e a cozinhadoria. Aqui é um local onde podemos tornar o sonho maternidade. E este ambiente, com toda certeza, está vindo para minorar, para contribuir, para que aqueles que queiram empreender, como disse aqui o representante, que nos falou há instantes, O empreendedorismo, quando ele tem uma direção em um órgão de competentes, ele pode gerar emprego, gerar renda para aqueles que estão desempregados. O One Stop Shop, termo em inglês que traduz o conceito de reunir diversos serviços públicos em um só lugar, é tendência mundial. E Tatuí deve se beneficiar muito da melhoria do ambiente de negócios, tornando o solo da cidade ainda mais fértil para o surgimento de novas empresas. É o que diz Juliana Leomil Mantovani, secretária de Planejamento da cidade. A ideia é essa, é unificar vários serviços num único espaço, para que tanto o contribuinte, o trabalhador, o empresário, possa, em um único lugar, resolver todos os problemas dele, e sair daqui com uma solução integrada. Então, nós procuramos colocar todos os órgãos que hoje fazem parte dessa cadeia do trabalho, emprego, empreendedorismo e renda, no mesmo local, para que isso fosse possível. Então, essa foi a ideia que já vem desde o plano de governo da Prefeita Maria José, que é o emprego com cidadania. Então, a gente quis juntar e aproveitar esse espaço, que é um espaço central, que o Poder Público vinha já trabalhando nessa ideia, de trazer não só esses órgãos públicos, são órgãos nossos municipais, órgãos do governo do estado conveniados, mas também iniciativa privada, que são os nossos parceiros aqui, para dar força para tudo isso. Nós já temos, em média, um atendimento de 70 a 80 pessoas ao dia. Só que lá nós trabalhávamos meio período. Vindo para cá, como vai ser período integral, então nós acreditamos que vai dobrar esse número de atendimento. O acesso fácil a serviços públicos é fruto de um longo processo de desburocratização em nível nacional. O esforço da cidade em aprofundar esse processo é louvável, segundo Alexandre Martins, gerente regional do SEBRAE. Muitas vezes o empreendedor, não é o caso de Itatuí, mas ele passa por diversas secretarias, por vários departamentos, até com que ele consiga ter a sua empresa aberta nos âmbitos federais, estadual e municipal. Então, com esse serviço hoje integrado, ele vai poder ter a licença nos três âmbitos de forma rápida. Porque o que ocorre? Cada município tem a sua legislação. Tem algumas áreas que podem determinar os tipos de negócio, outras áreas não. Hoje, com todos os serviços reunidos, Então, ele vem ao CATE, ele pode pegar informações sobre o que é o microempreendedor individual, direitos, deveres, obrigações, quais os benefícios que ele vai ter a partir do momento que ele se formalize. Isso na unidade do SEBRAE aqui. Em seguida, com essas orientações, ele vai passar pela sala do empreendedor. Na sala do empreendedor, estão todos os órgãos da prefeitura que fazem a abertura, o licenciamento, o cadastramento para emissão de nota fiscal. Ou seja, ele vai sair com a empresa toda regularizada para que ele possa sair daqui já operando. O CATE fica no antigo Alvorada Clube, na Praça da Santa, número 12.